Fala aí seus malacabados, tudo bom com vocês? Quero mostrar uma novidade, vocês já viram no título Que é a remalacabada de correia dentada Pois é, ó Himalayan com correia Polia Aqui também tem uma polia Corrente Não É correia, vi Correia Gates Correia Gates E eu quero contar pra vocês A minha experiência Com essa Himalayan Com a correia E essa correia aqui que eu quero mandar um beijo Pro Luiz da M3 Moto E se você gostar desse conteúdo Não esquece de deixar o joinha Deixa o joinha, fi Se você já é inscrito no canal Verifica se você ainda está inscrito Porque o Youtube está tirando as inscrições de vocês E aquela coisa de sempre Me segue lá no Instagram Que todos esses apoiadores e patrocinadores Inclusive a turma toda que montou essa moto O pessoal da Royal Winfield Campinas Eu estou aqui em Campinas gravando E eu vou contar tudo sobre essa Esse acessório aqui Essa transmissão em correia Mas me apoia Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Pra você se tornar apoiador ou apoiadora deste Que é o pior canal do Youtube Vamos lá E eu vou mostrar também pilotando Dando as minhas impressões Mas olha Luiz Quero mandar um beijo aqui pro Luiz Da M3 Moto E se você que está assistindo esse vídeo Tiver interesse de instalar um kit de correia Na sua moto Vai lá no M3Moto.com.br Vou deixar o link na descrição do vídeo E no banner E aí é o seguinte Se você não sabe como acessar a descrição do vídeo Se você estiver assistindo de um celular Basta tocar no título do vídeo Vai aparecer a descrição Se você estiver no computador Se você estiver no computador É auto-explicativo É simples Tá E vamos lá Isso aqui Eu vi primeiro na moto do meu amigo Thiago Betani Ele tem uma Que é um Royal Rider Daqui de Campinas Ele tem uma Continental GT Belíssima E o Thiago Ele fez uma brincadeira Dizendo Chicão Dá uma olhada aí Me diz o que tem de diferente na moto Eu olhei Eu bati logo Ele fiz Cara Tá com correia Caraca Correia E ele me falou do Luiz O Thiagão Que eu mando meu beijo Thiago beijo Muito obrigado Thiago pela ponte Thiago ele Thiago Betani Ele fez a ponte Com o Luiz E o Luiz é de Limeira A M3 Moto Fica lá em Limeira Fui lá em Limeira Conheci a fábrica Conheci todo o desenvolvimento do Luiz Eu não sei se vocês vão assistir esse vídeo depois Antes ou depois do vídeo Que eu fiz com o Luiz Foi uma hora praticamente de aula O Luiz explicando Como é que é o sistema de correia Como é que funciona Pontos positivos e negativos As limitações na realidade Porque tem limitação sim E as vantagens Na minha opinião Todas as vantagens Valem a pena O custo não é baixo É alto É um custo alto Até porque é de longa durabilidade E a vantagem é que você não precisa lubrificar Você não precisa esticar E é um kit Que você não precisa fazer manutenção nenhuma Não precisa Eu achava até que tinha que fazer a hidratação Não precisa Não precisa de nada disso Em um vídeo lá O Luiz explica tudo Mas vamos lá Tio Chico Vale a pena colocar? Eu penso que sim Tanto que eu coloquei Por quê? Porque eu rodo em rodovia A maior parte do uso da Himalayan É rodoviário Nesse caso Que é uma moto que eu uso muito pra viagem Vou usar na cidade também Mas uma coisa que é muito chata Pra você que tá na rodovia É ficar parando pra lubrificar Isso é muito chato É um saco E também verificar o tensionamento da corrente Você ficar verificando Com correr você não tem isso A questão de você diminuir o barulho Beleza Mas o barulho desse motor Já é um barulho que é meio chato Então eu não vou nem usar esse argumento Do barulho Diminui o barulho Não vou usar esse argumento Mas eu vou rodar com a Himalayan agora E vou explicar pra vocês as minhas sensações Mas eu sei que muitos de vocês Também vão ficar em dúvida Tio Chico Isso aqui precisa fazer alguma adaptação? Não Não precisa de adaptação É plug and play Tá? Plug and play totalmente Então eu tirei o kit Essa moto é uma moto praticamente zero E eu tirei o kit original De transmissão Corrente, coroa e pião E coloquei esse kit aqui Esse kit ele é vendido No site www.m3moto.com.br Que é M3 Moto Que fabrica Ela só não fabrica correia Porque a correia é Gates Inclusive é a melhor correia do mundo Praticamente Uma das melhores Se não é a melhor E uma correia de alta durabilidade Qual é a durabilidade desse kit aqui? A média de 100 mil quilômetros 100 mil quilômetros Esse kit Essas polias Elas são em aço Não é de alumínio Em aço Que dá mais durabilidade E eu tive todo esse bate-papo Mais técnico Com o Luiz Então eu vou pedir que vocês assistam o vídeo Se eu Se eu publiquei esse vídeo antes Então eu vou dar um jeito De colocar o link depois Para vocês assistirem Mas vocês vão assistir o bate-papo Que eu tive com o Luiz Da M3 Moto Ele está dando essa aula Mas eu vejo muita vantagem Principalmente para quem viaja Para quem roda muito com essa moto Seja no meio urbano Seja em viagens A transmissão por correia É para o cara que ele não quer Ficar parando para lubrificar Não quer gastar dinheiro com lubrificante Não quer ficar parando E é uma correia Esse kit Essa transmissão É de alta durabilidade Então eu imagino Uma moto dessa vai durar Mais de 100 mil quilômetros Esse kit vai estar aí Ainda operando Então eu vi muita vantagem E agora vamos rodar Com a Himalaya E eu vou explicar Rodando Para vocês Ouvirem meu relato Obviamente vocês não vão perceber Nada na ciclística Eu pilotando Não tem como Vocês verem nada Até porque eu também não tenho Infelizmente eu não tenho como mostrar Pilotando por fora Infelizmente eu não tenho como Mas eu vou relatar para vocês Rodando Quais são as minhas sensações Depois do kit instalado Eu não vou falar de valores também Então eu vou pedir para vocês Irem lá no site Porque valores mudam Tá? Mas Esse kit aqui vocês acham Lá no site M3Moto.com.br E praticamente Toda a linha Kawasaki Linha Honda Olha Pelo que o Luiz me falou São mais de 100 modelos Com Esse kit de transmissão por correia Que ele já desenvolveu Mais de 100 modelos CB500X Toda a linha Kawasaki Motos de baixa cilindrada também Em geral Himalayan Praticamente toda a linha Royal Também tem Toda a linha Royal Winfield Vestrom Triumph Então tem muita moto Tá? Vai lá Dá uma olhadinha Se a sua moto está lá na lista E se não tiver Você pode pedir para o Luiz Desenvolver o projeto Para a sua moto Tá certo? Eu estou muito satisfeito Eu gostei sim Vou voltar agora para Salvador Fazendo 2 mil quilômetros Com esse kit aqui Vamos rodar? Então pessoal Antes de dar as minhas impressões Eu quero lembrar Da frase do Luiz Que ele me pediu para ter essa percepção Assim que eu rodasse a primeira vez Com a Himalayan Já instalada A Correia E ele falou assim mesmo Chico Presta atenção E tenta sentir a moto A diferença da moto Com a Correia Fica bem atento Nessa percepção Presta atenção Sente a moto Foi isso que ele falou E me conta a sua sensação Então Eu quero contar aqui para vocês Eu mandei um áudio para o Luiz Assim que eu fiz a instalação Eu fiquei Bem feliz Bem empolgado E eu quero relatar aqui para vocês A minha sensação Rodando com a Himalayan E eu quero deixar claro Que eu conheço sim Motos Já tive outras motos Com Correia Mas Na Himalayan É a primeira vez A primeira sensação Que é uma moto Naturalmente Com Uma transmissão Por corrente E que está adaptada A essa Correia Esse kit de Correia Então dá uma diferença sim A primeira coisa que eu senti Foi A suavidade E aí gente É muito subjetivo Essas sensações Que eu estou sentindo aqui Eu estou tentando Passar para vocês Essas sensações Mas Eu recomendo que você Teste em uma moto Que já tenha Ou tenha Outros relatos De pessoas Busque outros relatos De pessoas Que fizeram essa adaptação E eu já em resumo Digo que é muito positivo Os primeiros testes Que eu tenho feito Na Himalayan Com Correia Mas a primeira sensação É de suavidade O meu principal objetivo É evitar custo Com lubrificante A praticidade Que a Correia oferece De você não ter que ficar Apertando Não ter que fazer A manutenção Na Correia E sim Eu gasto Com lubrificante Eu não boto pasta Eu não gasto dinheiro Com essas porcarias De pasta Que só fazem Detonar A corrente Porque junta Acumula Detrito Então eu uso Lubrificante bom Lubrificante caro Então É caro Para mim isso é caro Porque O kit de relação É bem caro Então não adianta Você botar um produto Vagabundo Que vai detonar A tua relação Então eu gasto dinheiro Colocar um kit De Correia É vantajoso Principalmente Eu que viajo E eu não quero Ficar parando Lubrificando Não quero ficar Ajustando corrente Então a Correia Ela salva tudo isso Ela evita De você Ficar fazendo ajustes De você ficar Lubrificando a cada 200, 300, 400 quilômetros Dependendo do tipo De lubrificante Que você usa Tem lubrificantes Muito bons Que são de longa duração Mas quando chove Você tem que Reaplicar Né E numa viagem Você pode ter Várias situações De chuva Em um dia Eu também Não estou dizendo Que é ruim Tá gente Você ter Um kit por corrente Eu não estou colocando Desvalorizando O kit de corrente De forma alguma Sempre utilizei Mas eu quero mostrar Os benefícios Desse kit aqui De correia E eu estou Era exatamente O que eu buscava Ainda mais Da Himalaya Então eu percebi Muito suavidade Na saída Da moto Dá para perceber Uma suavidade E não aquele Não estou falando Do tranco Que dá Na marcha Não é isso não Tá gente Que algumas motos Quando você Passa a primeira marcha Você sente aquele tranco Mas por exemplo Agora eu estou A 20 km por hora Eu estou Acelerando Uma casquinha Só E a moto Não dá Solavanco Essa é uma característica Do kit de correia Transmissão por correia A moto Não dá Solavanco Exatamente Pela suavidade Da correia Eu não sinto Nada Gente Eu estou A 20 km por hora E estou acelerando Uma casquinha E a moto Não vai morrer Então Esse é um dos pontos Legais Para o kit de correia Você numa situação Dessa De você estar Num trânsito Assim Mais travado Ou prestes A parar Num semáforo Você A 20 km por hora Você só acelera Um pouquinho E a moto Não morre A moto Não dá Aqueles solavancos Que a corrente Que ocasiona Na corrente Então eu dei um exemplo Aqui bem claro Eu acelerei Muito pouquinho E a saída Também É muito suave Então dá Para você rodar A 20 km por hora Sem problema Sem a moto Ficar dando Aquele solavancos Chatos Que a corrente Proporciona Isso é uma coisa Bem perceptível Você vai sacar Logo Quando você instalar O kit de correia Suavidade também Na passagem Das marchas Quando você Pede tração Da moto Ela dá uma retomada Mais suave Então você sente Suavidade Na passagem Das marchas Na retomada Então você sente Tudo mais suave Por causa Exatamente Da correia E Obviamente O ponto Primordial É a durabilidade Uma relação Dessa Como eu tinha Falado no início Do vídeo É de 100 mil Km do mínimo Então é Muito chão É muito tempo Dá para rodar Bastante Sem se preocupar Em trocar E não precisa Fazer nenhum tipo De hidratação Eu achava Que essas correias Precisavam De algum tipo De hidratação Não precisa Tá Vocês perceberam No início Do vídeo Que ela tem Uma coloração Azul Na parte interna O Luiz Me falou Que isso É uma É É um Substrato Que a Gates Coloca lá Mas que com o tempo Vai saindo Aquela cor azulada Vai saindo E vai ficando Escuro mesmo Na cor da Correia Normal Então para você Que não gostou Do azul Que tem algum problema Com aquela parte azul Ali Com o tempo No decorrer do uso Aquela Aquela coloração azul Ela some Tá Ela sai Então estou muito satisfeito Tá gente Gostei Das minhas primeiras impressões São as primeiras impressões Ainda não fiz o teste Na rodovia Colocando Uma velocidade maior Para ver se realmente A gente ganha Algum Se tem alguma extensão Na velocidade Eu espero que sim Eu espero que ela consiga Passados 130 km por hora De forma mais fácil Eu espero que sim Essa é a minha expectativa Com a correia Com o kit Mas assim O meu objetivo Não é esse É a minha expectativa Mas o meu objetivo Não é esse Então recapitulando Meu objetivo Na instalação Desse kit de correia É durabilidade E a praticidade Em viagens E até no meio urbano Eu não quero ficar lubrificando Não quero gastar dinheiro Com lubrificante caro Porque eu compro sim Lubrificante caro Para poder Preservar o kit E essa praticidade De você não ter que ficar Parando Ajustando Nem nada Então eu estou bem satisfeito E principalmente Nessa questão agora De baixas rotações Ela dá uma suavidade Na moto Ela deixa a moto Mais suave Isso me agradou muito Porque eu gosto De andar assim Devagar Em baixa rotação Eu gostei Então deixa seus comentários Se vocês E repito Se vocês quiserem Adquirir esse kit Vocês vão achar Na m3moto.com.br Eu vou deixar Todos os links Aqui na descrição Do vídeo Quero agradecer O Luiz Luiz um beijo Para você Seu produto é incrível Parabéns E gente Eu fui lá em Nimeira Fui lá na Na fábrica do Luiz Vi o processo Vi como é produzido Fiz o vídeo Do bate-papo com o Luiz O Luiz é um cara Que sabe Muito gentil Luiz Em compartilhar O conhecimento E ele está sempre Desenvolvendo Soluções interessantes Então se você Quer colocar um kit De transmissão Está com receio Está achando Acha que é gambiarra Não é gambiarra É plug and play Funciona bem É confiável Já tem muitos anos O Luiz já tem A fábrica dele Há mais de Acho que tem 15 anos Mais de 15 anos Está desde 2005 Com esse trabalho Então é confiável sim É um produto confiável Inclusive ele está desenvolvendo Produtos para ficar Cada vez mais barato Principalmente para você Que é mototaxista Motoboy Trabalha com entrega Quer um produto Mais acessível O Luiz está Está estudando Para deixar mais acessível Não é um produto barato Tá galera Não é mesmo É um produto Que ele tem um valor Agregado Ele tem um valor Diferenciado De um kit Em relação normal Mais a durabilidade E a praticidade Realmente vale a pena Então se você quiser Procurar o kit Para a sua moto Vai lá no site M3Moto.com.br Tá bom? Eu estou satisfeito Agora vamos fazer o teste Na rodovia Tá bom? Então acompanha aqui no canal Que vocês verão O meu teste Na viagem de retorno A Salvador 2 mil quilômetros De Himalaya Com esse kit De correia Tá bom? Um beijo para vocês E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado